O que você apoiou? Puta! Suara angin, angin, segeri tua hati Giling angin, serra musik, tak teres nanti Pengen nangis, ngetok ke halone pipi Suara angin, setanian pokona gimpi Malam mo, malam neng jajaku Neng jodaku Apa toh noro sohangan neng hatiku Neng jodaku Neng jodaku Malam mo, malam mo neng aku Neng aku Penara adem, nge sirap Hutan neng jalu Panju langit Se ono du wara kayangan Neng jodaku Matu kede Kalikan Matu kede Matu kede Neng jodaku Tekan Jodaku Kalian Gómon kê omo, ademê gunô m'rapi porpo, sengeng lãgrã, bonô sari yôk nôk aratô Roko, sabbio utro Gak peharia da Gak ngeri da o 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